É maravilhoso Cheio de encantos mil É o meu gato Orgulhoso todo prosa Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil O divino O divino O criador No momento de inspiração Fiz o rio com supremacia Deu um toque de magia Abusou da perfeição Eu vou durado pela natureza Tanto amor quanto a beleza E orgulho essa nação A coroa portuguesa Sorriu A riqueza desta terra Seduziu O encontro de terraças Fez fusão O carioca nasceu dessa união A coroa portuguesa Sorriu A riqueza desta terra Seduziu O encontro de terraças Fez fusão O carioca nasceu dessa união O carioca nasceu dessa união A festejar É fim de ano É maravilhoso, é maravilhoso Cheio de encantos mil É o meu gato, orgulhoso quanto prosa Cidade maravilhosa, é coração do meu Brasil O divino, hoje pelo criador No momento de inspiração Fez um milho com supremacia Deu um toque de magia Abusou da perfeição Emolvurado pela natureza Tanto amor quanto a beleza E orgulho essa nação Atolou a portuguesa Sorriu a riqueza desta terra Seduziu o encontro de terraças Fez fusão O carioca nasceu dessa união Atolou a portuguesa Sorriu a riqueza desta terra Seduziu o encontro de terraças Fez fusão O carioca nasceu dessa união Oi, mulher e... Mulheres douradas na praia Alô a diretorinha Vamos que vamos Asas deltas bailam pelo ar O surfista desafio o mar Pão de açúcar corcovado E o povo apaixonado Patrimônio no lugar Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Festejar Festejar É fim de ano, meu bem Flores, farinas já O meu rio entre que O meu rio entra em cena Para o mundo aplaudir Se liga às olimpíadas, vem aí É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso Cheio de encantos mil Vem o meu gato É orgulhoso Todo prosa Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil É maravilhoso É maravilhoso Cheio de encantos mil Vem o meu gato Orgulhoso Todo prosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa O encontro de três raças Fez fusão O carioca nasceu dessa união A coroa portuguesa Sorriu A riqueza desta terra Seduziu O encontro de três raças Fez fusão O carioca nasceu dessa união Mulheres Mulheres Douradas na praia A me deslumbrar Ovo asa Asas deltas bailam pelo ar O sofista desafio o mar Pão de açúcar Corcovado E o povo apaixonado Patrimônio no lugar Vem amor Vem amor Vem amor Daria o que você queria Fez queja festejar É fim de ano Meu bem Flores para ir manjar O meu rio entre que O meu rio entre em cena Para o mundo aplaudir Se liga as olimpíadas Vem aí É maravilhoso É maravilhoso Cheio de encantos mil Vê o meu gato Orgulhoso Todo prosa Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil É maravilhoso É maravilhoso Cheio de encantos mil Vê o meu gato Orgulhoso Todo prosa Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil O divino O divino criador No momento de inspiração Fez o rio com supremacia Deu um toque de magia Abusou da perfeição Remordurado pela natureza Tanto amor quanto a beleza E o orgulho essa nação Atolou a portuguesa Sorriu A riqueza desta terra Seduziu O encontro de terraças Fez fusão O carioca nasceu dessa união Acolou a portuguesa Sorriu A riqueza desta terra Seduziu O encontro de terraças Fez fusão O carioca Nasceu dessa união Dois mulheres 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 Douradas na praia Ao ar de desmurras Vamos que vamos Asas deltas bailam pelo ar O surfista desafia o mar Pão de açúcar corcovado E o povo apaixonado Patrimônio no lugar Vem amor Vem amor Vem amor Festejar Festejar É Fim de ano, meu bem Flores, farinha Já O meu rio entra em quê? O meu rio entra em cena Para o mundo aplaudir Se liga as olimpíadas Vem aí É maravilhoso É maravilhoso Cheio de encantos mil Vê o meu gato Vem amor Orgulhoso todo prosa Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil É maravilhoso É maravilhoso Cheio de encantos mil Vem amor O meu gato E o meu gato Orgulhoso todo prosa Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Corrido, criador, no momento de inspiração Fez o rio com supremacia, deu um toque de magia Abusou da perfeição, emoldurado pela natureza Tanto amor quanto a beleza, e orgulho essa nação Atornou a portuguesa, sorriu a riqueza desta terra Seduziu o encontro de terraças, fez fusão O carioca nasceu dessa união, a coroa portuguesa Sorriu a riqueza desta terra Seduziu o encontro de terraças, fez fusão O carioca nasceu dessa união, mulheres, mulheres Douradas na praia, a me deslumbrar O povo asa, asas deltas bailam pelo ar O surfista desafio o mar Pão de açúcar corcovado, e o povo apaixonado Patrimônio no lugar, vem amor Vem amor, vem amor Tá aí o que você queria É fim de ano meu bem, flores para ir manjar O meu rio entre que, o meu rio entra em cena Para o mundo aplaudir, se liga as olimpíadas, vem aí É maravilhoso, é maravilhoso Cheio de encantos mil Meu, meu gato, orgulhoso todo prosa Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil